Como sempre, nada é o que aparenta ser. Mesmo que o Pip tivesse um apego enorme a Golf Boy Click, eles foram os responsáveis pelos acontecimentos de 2017. O próprio Ian Goff afirmou, a Golf Boy Click matou o Pip e não vou perdoar nenhum de vocês. Só ficava com exaltão essa merda enquanto matava. Ele odiava todos vocês. Todo mundo calou a boca quando o Pip disse que não estava sendo bom o suficiente, enquanto eles só reclamavam e enchiam o saco por serem velhos e não terem conseguido nada na vida. Um bando de ingrato do caralho. Nessa última tour ia ser realmente a última. Então ele ia cortar tudo o que tinham com vocês, o MCs. Vocês queriam que ele sumisse e agora tiveram o que queriam. Qual que é a sensação? Por Deus, que se foda a merda da Golf Boy Click. Pare de tentar ser legaizinho dizendo que eram amigos. Ele odiava vocês. Ninguém quer acreditar porque não é o que querem ouvir. Vocês queriam o lugar dele. Tinha inveja da fome e do dinheiro que ele tinha. Vocês são um bando de cuzão esfomeado que tão velho pra caralho. Não tô triste, eu tô puto. Vocês só usaram um guz e ganharam dinheiro em cima. Ninguém se importa com isso. E o Fintanil, né? Adivinha só quem tava no ônibus da tour e tinha um histórico enorme com o uso de Fintanil. Hum, quem poderia ser, né? Só tô falando isso porque ninguém mais vai falar. Porque são um bando de arrombado. Então aqui estou. Vão se foder. Já nesses tweets o Yang Goff fala mais diretamente pro Pip. Tô rançado de tudo isso. Eu só quero ver você sorrindo de novo. Quero ver suas risadas. Quero segurar sua mãe e dizer que te amo do fundo do coração. Eu havia dito que tudo ia ficar bem. Mas não tá nada bem. Desculpa por ter mentido. Eu te amo, mano. Porque você teve que partir. Porque você me deixou aqui com esse bando de arrombado. Por quê, mano? Não vou mostrar as mensagens ou ligações porque não preciso. Mas eles literalmente sugaram até o fim da alma dele. Sério. Eu não culpo os fãs dele por isso. Vocês não têm noção alguma de como era essa merda, então a culpa não é de vocês. Eu nunca vou deixar isso pra lá. Nessa parte, o Neiria, produtor de algumas músicas do Pip e do Yang Goff, aborda o seguinte. É vergonhoso ver os fãs agindo como se fossem os únicos que conheciam e amavam o Pip. Sem nenhum tipo de competição, só tô falando na real. O Yang Goff e o Pip eram em mãos quando começaram toda essa merda. Muito antes da Goff Boy Click ou qualquer merda do tipo aparecer. Alguns de vocês fãs deveriam pesquisar mais. E como dito no vídeo anterior, roubaram muita coisa do Pip. Uma mina comentou que foi extremamente cringe ver o Iggy com os gurus do Gus. Tipo, como que alguém no planeta acharia que tá tudo certo nisso? Esperamos que eles tenham ficado com a Lisa. E não como uma recordação roubada por outros membros da tour. Alguém que tem acesso a conta da Lisa disse que ela chorou muito quando viu. Mas os gurus tão com ela. No dia do memorial, o Iggy e o Yaws tinham devolvido uma bolsa que o Pip levava pra outro lugar. Eles devem ter fuçado no meio das coisas e encontraram gurus. Pensaram ser divertido fazer um vídeo zoando com gurus na boca e postaram no Instagram. Esses caras têm 20 anos, não são mais umas crianças. Quando o Iggy viu a conta Pip 840, no caso a fonte de todas as informações que eu tô passando pra vocês, disse pro criador da página de sua comunidade comentei suicídio. Logo após, recebeu uma resposta à altura. É uma atrocidade o fato de você achar que suicídio é algo pra se fazer piadinha. Pessoas significantes pro Pip e sua família me seguem. Então isso mostra o quanto respeita você tem por eles. O Bex escreveu um texto enorme dando desculpinhas e dizendo que jantou com a família do Pip. Logo após, deletou. A avó dele afirmou que era tudo mentira. Nunca disse não pra caso ele devolvesse as coisas do Gus e que nunca viu o Bex sem na vida. A Lisa, mãe do Pip, quer as coisas dele de volta. Tanto quanto se firmou o Oscar e sua avó. Ele sabe muito bem o que fez. Principalmente nas diversas vezes que falhou em proteger o Gus. Que era basicamente o motivo dele ter sido incluído na tour. Fora que nem se deu o esforço de comparecer no memorial e nunca mandou nenhum pêsame pra família. Só tá se alinhando com o mesmo pensamento da Goff Boy Click pra manter a faminha. Não passe de um oportunista. O Lederick disse que roubaram roupas muito caras do Pip depois que ele morreu e sua família as pediu de volta. Mas ninguém deu a mínima. Também disse que caso alguém veja um deles vestindo essas roupas, era pra descer a porrada. Depois que deixaram isso ao público, no caso o roubo das roupas, A família do Pip começou a ser atacada. Principalmente a avó dele. O Lederick ameaçou tais pessoas porque é óbvio, atacar a avó do Gus já é um absurdo. O Pip ficaria extremamente bravo se visse qualquer um desrespeitando sua família. Foi perguntado se a bolsa do Pip com a estampa Lugares Plus Pessoas Tinha sido roubada pelo MacNed após ele ter postado uma foto com ela. A Jenny respondeu que essa não era a original do Gus. Ele só tá fingindo ter sido um amigo. Mas na verdade o Pip nunca gostou dele e sempre passou o menor tempo possível perto dele. E vamos finalizar o vídeo com a opinião de um dos criadores da Interrestrial Friends. MacNed, você vai queimar no inferno depois que sua alma for arrancada desse seu corpo podre? Vou te marcar até você me bloquear porque você é um arrombado falso. Se eu te encontrar na rua você vai apanhar muito porque você é uma salada no vacilão. Bora lá não dou a mínima em andar pelo país dentro de uma viatura ou até mesmo na ambulância só pra chutar sua b****. Sinceramente nem ligo. Você precisa disso e merece isso, seu merdinha. Quando meus hematomas nas mãos melhorarem vou te quebrar de novo e mais ainda. Eu literalmente pegaria um voo... Eu dei essa sua coragenzinha e vou defender o Gus até o fim. Ele sempre quis sair da Golf Boy Click pra fazer planos maiores. Qualquer dia vou te quebrar seu lixo, viciado, perdedor. Gus, sinto sua falta todo dia. Não tenho sua tatuagem, love e vão. Eu realmente te amo e vou conseguir que a justiça seja feita. Também comentou do Xenex em volta de fentanyl que o McNair deu pro Pip, mesmo dizendo que parecia estranho, com muitas aspas. O Lederick soube de várias coisas e não tava no ônibus todo dia. Só em Denver porque ele mora no Colorado. Sempre que ele se olha no espelho e pensa nisso no Pip, o Gus impediu que ele comente esse sujeito e prometeu que seria com o trampo da Interestial Friends pra sempre. Por fim ele afirma. O Pip vai ter justiça. Alguma hora eu ou alguém tão puto quanto vai te encontrar, McNair. Você vai pra cadeia ou pra cova. As pessoas tão revoltadas. Matou um cara. Um cara que tinha 21 anos quando eu tinha 23. Você tá de atiração, admite. Pip, sinto sua falta todo dia e isso só cresce mais e mais. Sempre que fico mal por você ter sido assassinado. Tem várias pessoas ao meu redor e eu não sei as reais intenções deles. Me sinto seguro. Mano, você foi roubado pelos seus amigos. Com muitas aspas.